Eu sou uma mulher, eu tô aqui pra reafirmar o nosso espaço, um espaço que é nosso por direito. Meu nome é Ismaia, eu sou uma singer. Eu sou uma américa do Brasil. Esse é o meu manifesto. Somos quem somos e devemos nos orgulhar muito disso. Não são caros, diamantes. Diamantes, não são caros, diamantes. Não são caros, diamantes. Não são caros, diamantes.